Música E os exercícios lá de cima E a visão dos perigos que chegaram O barulhagem de Panema Iracema e da Maracá Au, au, au Angra dos reis, filha bela Cantou as legais, cantou nessa Noi, senhor, cheguei Quero brincar em a vontade Na verdade Eu sou o Brasil Descubri dois, sete mares Navegar eu quero Au, au, au Au, au Au, au Au, au Amanhã Outro dia Lula sai Ventania A casa não vem Que passa no ar Deixa, brinca E deixa passar E no ar De outro dia Meu olhar surgia Nas pontas estrelas Perdidas no ar Choveu de emoção Tudo já Raios se libertou Clareou muito mais Se cantou pela corrilá Pra dar a luz do amor Celo azul Eu quero ver o pôr do sol Você Lindo como ele sol Gente pra ver Gente pra ver ele viajar No seu mar De raio Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele sol Gente pra ver ele viajar No seu mar De raio Amanhã Outro dia No ar Sai Ventania Abraça A nuvem Que passa no ar Deixa brincar E deixa passar E no ar De outro dia Meu olhar surgia Nas pontas estrelas Perdidas no ar Pra chover De emoção Tudo já Raios se libertou Clareou Na tua mar Se cantou Os milagôs Brilás Pra dar a luz do amor Celo azul Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele sol Gente pra ver ele viajar Do seu mar De raio Vai, 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 vai Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele sol Gente pra ver ele viajar Do seu mar De raio Uuuuh Uuuuh Uuuuh